Irá cumprir, irá cumprir, plano de Deus pra minha vida Irá cumprir, irá cumprir, plano de Deus pra meu vida Irá cumprir, irá cumprir, plano de Deus pra minha família Irá cumprir, plano de Deus pra minha igreja Irá cumprir, plano de Deus pra minha família Irá cumprir, irá cumprir, plano de Deus Irá cumprir, irá cumprir Plano de Deus Plano de Deus para a minha vida Plano de Deus para a minha vida Plano de Deus para a nossa família Plano de Deus para a minha igreja Irã cumprir, irã cumprir 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 Plano de Deus, plano de Deus E a luz fria e a cumprir Plano de Deus, plano de Deus E a luz fria e a cumprir